Já tá descendo Caralho, já esvaziei todos os pneus Pô, carro, caralho Não faz isso comigo não, mano Mano, já furei o pneu Da tração, já tudo Caralho, mano Toma mais não, mano Toma mais não, por favor Por favor Vai deixar de novo pra lá, carro, caralho Toma mais não, mano Toma mais não, mano E aí, velho Ah, esquadro do baú Atravessa, estourou Pode tombar, velho O carro doido Você não tá vendo o carro tombando não, velho Na moral mesmo Porra Fica aí não, velho É que ele vai quebrar, vai voar a vida aí, mano Fica aqui comigo, carro, caralho Aí não toma não, mano Por favor, cara, não toma não, mano Não toma não, cara Porra Porra Fuma não, cara Porra, meu Fuma não, cara Ai, deita pra cá Ai, vem pra cá Eita pra cá, carro, caralho Carro, porra Carro, caralho 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 Vai dar certo, vai dar certo, tu vai tombar não Tu vai tombar não Tu vai tombar Vai dar certo Bom pessoal, vocês aí devem estar se perguntando né Por que ele desceu do caminhão, foi lá, esvaziou os pneus Até furou mesmo com a chave como vocês podem ver E pessoal, isso nada mais é do que o efeito da droga que ele consumiu bastante Segundo as informações que eu fiquei sabendo Ele estava tendo alucinações que o caminhão iria tombar Que estava tombando de um lado Aí ele foi lá, desceu do caminhão e começou a furar o pneu E com isso na cabeça dele, ele achava que ia evitar o caminhão tombar E infelizmente pessoal, isso aí muita gente acha graça e brinca e tudo mais Mas só que a gente não deve achar graça dessas coisas Porque é um rapaz jovem Já está nesse ramo aí É muito perigoso colocar a vida de alguém em risco A vida dele e a vida de quem está trafegando nas rodovias E se você gosta de conteúdo de caminhão, sobre caminhão, da base de entretenimento Até a informação Clica no botão de inscrever Aí embaixo do vídeo tem Clica no botão de gostei e do like Isso ajuda muito a gente E muito obrigado por sua colaboração E por ter ficado até aqui no fim do vídeo